E aí pessoal, a loja Lead Mania, que é uma loja muito bacana, que vende smartphones e tablets, está com uma promoção muito legal. Eles estão vendendo o LG G3 com 35% de desconto. Se você não conhece o LG G3, é um aparelho top de linha da LG. Se você tem interesse nessa promoção ou conhecer a loja da Lead Mania, é muito simples, o link vai estar na descrição. Lembrando que essa promoção só vai durar até a meia-noite de hoje, então corre lá para o site se você tem interesse nesse LG G3. E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um aplicativo muito legal. É o aplicativo de papéis de parede do Breaking Bad. Então se você é fã da série, com certeza vale a pena fazer o download desse aplicativo aqui. Então, quando você abre ele, ele já te mostra que um aplicativo, um aplicativo não, um wallpaper logo de cara, você pode avançar e ver os outros wallpapers. Então eu vou avançando aqui, são wallpapers bem legais que dão referência à série. Então vamos dizer que você curtiu esse aqui. Você vem aqui e define ele como o fundo do seu aparelho. Então ele está definindo, esperar um pouquinho, e está aí o fundo que eu coloquei. Então é isso, um aplicativo muito legal, principalmente para quem é fã da série Breaking Bad. O link para download vai estar na descrição, como sempre. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.